Fala galera pessoal, tudo beleza? Tudo na paz? Neste vídeo eu vou te apresentar um pacote de plugins incrível que vai mudar totalmente o jogo aí na sua edição de áudio, no seu tratamento de voz. Já tem tempo que eu estou para trazer esse vídeo aqui para o canal demonstrando como eu uso um microfone condensador de entrada em uma sala sem tratamento acústico e consigo tirar essa qualidade sonora na minha voz. E o segredo está no pacote de plugins da Aquasonos, o Era 6 Bundle. Essa suíte de plugins é tipo um super poder que vai limpar e turbinar os seus locais, seus podcasts e suas trilhas. Então pessoal, o Era 6 Bundle é uma coleção de plugins da Aquasonos, uma empresa que foi comprada pela Meta em 2022 e que antes de desativar o site deles, eles liberaram esse pacote de plugins gratuitamente. E na data da gravação deste vídeo, você já não encontra mais o link para download no site da Aquasonos, já que o site da Aquasonos não existe mais. Então para baixar, você vai ter que baixar através do link que eu estou deixando na descrição. E este é um pacote de plugins que tem de tudo. Removedor de ruído, de écer, removedor de reverb, plosive remover e é perfeito para quem grava vídeos para o YouTube como eu, grava podcasts ou até músicas e quer um som profissional sem complicação. E é um pacote de plugins totalmente compatível com Windows e Mac e compatível com todas as DAWs que tem aí no mercado. Inclusive é compatível com OBS. Você pode estar fazendo a sua gravação ou transmissão usando o plugin diretamente dentro do OBS. Então como eu disse, para você baixar, você pode baixar aqui no link na descrição e vou te ensinar aqui neste vídeo o passo a passo para você instalar e vou te mostrar na prática como este pacote de plugins funciona. E se você já está gostando deste vídeo, eu peço a você que deixe seu like aqui embaixo. Se ainda não é inscrito neste canal, eu peço a você que se inscreva, ative o sininho das notificações e me diga aqui nos comentários se você já conhece este pacote de plugins ou se você usa outros plugins gratuitos para tratamento de voz. Então bora lá para o vídeo que eu vou te ensinar o passo a passo para instalar e usar este pacote de plugins incrível. E ao baixar, ele vai vir em um arquivo compactado, um arquivo zipado. Te recomendo ter o InhaRá para estar descompactando este arquivo. Nós vamos abrir e eu te recomendo a instalar a versão de 64 bits que a maioria dos sistemas operacionais suportam 64 bits hoje em dia. 32 bits já é uma versão bem ultrapassada. Pode dar dois cliques. Vai abrir essa janelinha de instalação. É muito simples, só dá NEST. Aceito os termos. Eu já selecionei aqui a versão que eu quero que seja instalada no meu sistema, que é a versão VST3, que é a versão mais atualizada de VST. Você clica em NEST. Automaticamente vai selecionar o local de instalação. NEST novamente. E INSTALL. Eu já estou com ele instalado aqui no meu sistema. E agora, bora ver as funcionalidades desse pacote de plugins na prática aqui no Reaper. Eu estou aqui com a track pré-gravada para a gente estar testando esses plugins. Nós vamos aqui em FX e vamos adicionar os plugins desse pacote. E o primeiro que eu vou colocar aqui é o áudio cleanup assistente, que é basicamente um assistente de limpeza do seu áudio. Ele vai estar aí fazendo todo o trabalho bruto, sem ser necessário você ficar mexendo em configuração por configuração manualmente. Eu vou soltar o áudio pré-gravado. 1, 2, 3. Testando o som. Testando o som. 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 Esse é o áudio sem nenhum tratamento. E agora eu vou soltar o áudio e vou clicar aqui em assistente, que vai estar fazendo a leitura desse áudio, vendo quais plugins e quais configurações são necessárias para este áudio. Testando o som. Testando o som. Testando o som. Som. Um, dois, três. Testando o som. Testando o som. 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 E você pode ver que o assistente já fez uma leitura do meu áudio, analisou o áudio e ele identificou que a minha gravação precisa de um Mount Declipper, que é basicamente a retirada daquela salivação. Também identificou que o áudio precisa de um D-S, que é para retirar aqueles S excessivos, deu uma pré-equalizada na minha voz e também colocou um Voice Lever, que basicamente dá uma ênfase na minha voz. Eu vou soltar o áudio e vou desativar plug-in por plug-in para você notar a diferença no áudio. 1, 2, 3, testando o som, testando o som, 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 som. 1, 2, 3, testando o som, 1, 2, 3, testando o som, testando o som, 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 som. 1, 2, 3, testando o som. E ele possui também vários presets para você estar adicionando e já deixando o seu áudio aí pronto. E os plug-ins que eu mais gosto de usar nesse pacote, em primeiro lugar, é o Noise Remover, que remove todo o ruído do meu ambiente aqui, que não é um ambiente tratado, e também o ruído do meu microfone, que é um microfone de entrada. Então a gente tem aqui o Noise Remover, que é mais simples, mais fácil de estar mexendo. Temos também o Noise Remover Pro, que aí você já pode mexer no ruído em frequências separadas. Mas eu pessoalmente gosto do Noise Remover simples, que eu só chego e mexo no percentual do processamento. Testando o som, 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 som. 1, 2, 3, testando o som, testando o som. Em segundo lugar, eu também gosto muito de usar o Voice Out Q, que vai fazer a leitura do meu áudio e achar a melhor equalização para a voz. Testando o som, 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 som. 1, 2, 3, testando o som. Testando o som, 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 som. 1, 2, 3, testando o som. Você pode ouvir que o Voice Out Q, basicamente, vai tirar aquela voz anasalada, trazer mais presença e mais graves para esse meu áudio. Testando o som, 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 som. 1, 2, 3. E você pode regular aqui também a intensidade que ele vai estar mexendo nessa equalização da sua voz. Temos também o de S, que vai tirar aqueles S irritantes, aquela sibilância que sobra aí na gravação da voz. Testando o som, 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 som. 1, 2, 3, testando o som. Testando o som, som, som. E outro plugin bem interessante também é o Plosive Remove, que vai, basicamente, tirar aqueles excessos de P's e B's durante a gravação do seu áudio. O Debrief, basicamente, vai tirar aquelas respirações que sobra durante a gravação. Mas eu, basicamente, gosto de usar no formato de clean-up assistente. Inclusive, estou gravando minha voz agora nesse formato. Estou gravando em outra DAW. Nesse formato de configuração. O Voice EQ, Noise Remover, Mount the Clip e o Gesser. E aí, me diga aqui nos comentários o que você achou do Era 6 Bundle. Esse é o melhor pacote de plugins gratuito para tornar seus vocais profissionais sem perca de tempo. E a dica de ouro, grave sempre com um microfone de boa qualidade. Mas, se esse não for o caso, o Era 6 Bundle te salva. E lembrando, o link está aqui na descrição para você baixar, instalar e tirar o máximo de proveito desse pacote de plugins. E assim que você testar, volta aqui no vídeo e me diga aqui nos comentários o que você achou desse plugin. E se ele está te salvando aí nas suas produções. E mais uma vez, se você gostou desse vídeo, eu peço a você que deixe seu like. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações. E deixe seu comentário aqui embaixo me dizendo o que achou desse pacote de plugins. E no mais, o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.